Oi gente, eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre a minha maquiagem. Algumas amigas andaram elogiando e o segredo tá todinho aí em como preparar a pele, tá? Vou mostrar aqui pra vocês como é que eu preparo essa pele. E se vocês gostarem, dá um joinha aí no final do vídeo, tá? Vai ter a comparação do antes e do depois, tá bom? O Primer da Smashbox, esse que eu uso, tá? Só um minuto que eu vou ver se tá gravando, tá gente? Bem gente, depois de usar o Primer da Smashbox, tá? Agora eu vou usar um que eu chamo de Wake Up Glow. Mas se você não tiver, você pode usar também uma loção facial, tá? É mais pra hidratar a pele e dar aquele brilho. Eu vou partir pra base, tá? E a que eu uso é essa daqui, uma de longa duração, tá? Deixa eu ver qual é a cor. É a que eu uso é o Rich Caramel, tá? Depois de aplicar a base, gente, vocês veem que ainda tá um pouquinho escuro, né? Ao redor dos olhos. Aí eu vou vir, então, com o que a gente chama aqui de... Acho que é concealer. Como é que seria aí no português, gente? Esse aqui. Aí você vai espalhando, ó, até ficar de encontro com a base no seu rosto, tá? Indo feita essa etapa, a minha pele tá praticamente pronta. Pra quem gosta do pozinho, gente, tudo bem. Mas eu, pessoalmente, eu não curto muito pó. Eu acho que ele dá uma envelhecida. Mas eu não gosto muito do pó. Ficar com pó, meu pó é só mesmo com base, tá? Eu passo o primer, eu passo uma loção pra hidratar o rosto. E depois eu venho com a base. E o... O corretivo. Aí, eu venho aqui, ó. Uma passadinha de blush, tá? Você viu que ao passar o blush, as laterais do rosto ficaram um pouquinho sem brilho, né? Aquele brilho natural que o resto da pele tava. Você pode vir aqui, ó. Mas bem pouquinho. Não é muito não, bem pouquinho. Aquela mesma loçãozinha que você usou pra hidratar o rosto ali no início, ó. Dá uns tapinhas com ela aqui, ó. Por cima do blush, ó. Bem pouquinho, ó. E pronto. Você volta a ter aquele brilho, ó. O restante da pele tá com ele. Tá bom? Tendo feito isso, a minha pele, ela tá pronta. Fechou, então, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora, vou dar só uma passadinha de lápis no olho, pra dar uma realçada, né? Também de mostrar o lápis. Peguei um preto mesmo, mas se você quiser uma coisa mais leve, você pode passar um marronzinho, né? Agora, eu vou passar o rímel. Esse rímel que eu escolhi não é bom. Ele tá... Tá empalotando. Nossa, gente. Peguei um rímel, mas rímel tá super pesado, desaprovado, tá? Um rímel da Super Hero. Não gostei. Não sei se tem como consertar um rímel passando outro rímel, mas vou tentar aqui, porque o rímel foi desastroso, tá? Simplesmente desastroso. E tutorial de maquiagem bem feito! Que a pessoa que faz vai lá tirar a maquiagem, descobre que não passou uma corzinha na sobrancelha. Tchau, tchau.